olá pessoal seja muito bem vindos eu sou o joão e eu sou Wesley nosso canal é o beleza na bagagem e nós estamos aqui hoje para contar para vocês quem somos nós né Wesley? quem é esses dois? quem é você Wesley? quem é você? quem é esses dois nos lixando o saco né aqui no YouTube? galera antes da gente contar um pouco da nossa história vai ser bem resumida tá? não se preocupa mas já se inscreve no canal curte compartilha tá bom deixa um recadinho aí pra gente embaixo do vídeo ajuda esse canal a crescer vai ter várias coisas legais daqui pra frente no canal e nós resolvemos gravar esse vídeo para as pessoas que chegarem através do canal do YouTube conhecerem a gente né? é porque a gente não tem uma bio né? fazem três anos pessoal que nós saímos do Brasil e nós viemos para Itália fazer essa dania italiana que o Wesley tem direito nós somos casados já estamos juntos há 16 anos casados há três né? não há três anos a gente está aqui casados há quatro anos é casados há quatro anos três anos de Itália isso e nós vamos contar para vocês quem somos nós nesse vídeo e o que nós estamos fazendo aqui né Wesley? o que nós estamos fazendo aqui? não sei vamos contar para eles? vamos galera eu sou Wesley Paula eu nasci em uma cidadezinha no interior de São Paulo que chama Presidente Prudente na realidade Santo Anastasio só que ninguém conhece Santo Anastasio então eu falo Presidente Prudente eu sou filho de padeiro eu passei toda minha infância dentro de uma padaria eu sou um pão mesmo brincadeira à parte eu saí de casa com 17 anos e conheci o João com 18 nesse meio tempo dos 17 aos 18 eu tive eu curti muito a vida bebi bastante zoei bastante quando eu conheci o João que foi aí que um pouquinho antes eu já trabalhava num salão como auxiliar e cresci bem rápido na profissão com a ajuda do João também que falou é isso que você quer ser? porque eu ganhava pouquinho como auxiliar sabe? não tinha uma expectativa de crescimento na área eu conheci ele e falei realmente é isso que você quer? é a profissão que você quer seguir para o resto da sua vida? foca nisso e vamos estudar em cima disso né? investir nisso foi aí que eu comecei a fazer cursos investir na profissão cresci muito rápido abri meu salão e bombou mudamos para isso moramos em Mujimirim depois mudamos para Barretos interior de São Paulo ficamos lá 10 anos em Barretos interior de São Paulo que foi onde eu cresci na profissão fui reconhecido fui eleito na cidade o melhor cabeleireiro por dois anos consecutivos o melhor salão de Barretos por dois anos consecutivos dois anos antes de eu sair de lá tá? não foi que o salão foi decaindo no meu auge tanto é que nossos amigos nossos pais e tal falaram vocês são loucos vocês vão abandonar tudo não mas a gente queria mesmo deu um start na nossa cabeça a gente queria mudar de vida enfim é e é isso sou casado com o João já há quatro anos há 16 anos estamos juntos e é isso pessoal então Wesley ele contou a história dele né? ele é cabeleireiro cabeleireiro de sucesso tem muito talento tem muita cliente se você não me segue Wesley Paula oficial no Instagram isso aí e aí então a gente resolveu sair do Brasil vender o que a gente tinha no Brasil nosso salão nossa casa as coisas e vim para a Europa para que que a gente por que que a gente resolveu porque a gente estava infeliz no Brasil a gente estava chateado com a questão da segurança e a gente queria ter novas experiências de vida então resolvemos passar régua em tudo e começar a vida nova na Europa mas antes disso quem é João João faz uma síntese igual eu fiz de mim gente depois a gente João é uma pessoa que parece que teve 50 vidas né eu tenho 44 anos eu sou nasci eu nasci na Serra da Canastra em Minas Gerais que é um lugar maravilhoso quem tá me assistindo aí da região de Vargem Bonita Serra da Canastra um beijo amo vocês conheçam a minha região que é muito bonita eu nasci ali gente num lugar muito pequenininho chamado Vargem Bonita e foi muito feliz tive uma infância difícil pobre sofrida mas com muita felicidade é nadei muito nas águas do Rio São Francisco ali sem camisa de bermuda rasgada descalço chinelinha vaiana e fui muito feliz ali depois disso eu saí fiz faculdade de enfermagem trabalhei muitos anos em terapia intensiva meu último trabalho como enfermeiro foi em Barretos onde a gente tinha nossa empresa no Hospital do Câncer sou muito grato que hoje é o Hospital do Amor né sou muito grato ao Hospital do Câncer sou muito grato a todos os hospitais onde eu trabalhei sou muito grato a profissão que eu escolhi que é ser enfermeiro que é ser cuidador mas aquilo ali também chegou pra mim eu sou uma pessoa que eu gosto de me reinventar sabe eu amei a enfermagem eu fui muito feliz durante aquele tempo mas chegou um momento que aquilo não me satisfazia mais que eu não era mais feliz ali foi quando a gente abriu a nossa empresa nosso salão então eu deixei a enfermagem para gerenciar nossa empresa né eu não não dava conta de fazer tudo de trabalhar gerir os funcionários geria a produtos chegava representante sair para a rua para resolver algum problema não dava o Wesley tinha dia que ele fazia nove dez mechas né com os auxiliares dele ali com o pessoal que ajudava ele e ele não conseguia então atender esse tanto de pessoas com qualidade ainda focar no restante atender noivas atender representantes qualquer dúvida qualquer problema que acontecia mais 20 funcionários um tanto de manicure e aí acabou que eu tive que deixar meu trabalho para cuidar da nossa empresa foi muito bom né Wesley foi um período maravilhoso foi um período difícil também que a gente não tava muito preparado para administrar um negócio assim tão grande mas foi um bom período foi um período de grande aprendizado que deixou alguma coisa pra gente pra gente usar hoje na nossa vida né e aí então eu sou essa pessoa eu sou João enfermeiro de profissão enfermeiro de profissão e hoje eu e o Wesley estamos aqui falando com vocês contando pra vocês porque nós queremos iniciar uma viagem de volta ao mundo uma viagem que a gente vem ensaiando há três anos quatro anos e não sai mais quatro anos quatro anos e essa viagem não sai e no próximo vídeo nós vamos contar pra vocês porque que nós estamos lutando há quatro anos com essa viagem e ela não aconteceu ainda não é verdade os erros que nós cometemos todos os erros que nós cometemos até aqui para ter atrasado essa viagem como está atrasada né sim e é isso pessoal o nosso convite para vocês assistirem a gente acompanharem a gente aqui no youtube vai ter muita coisa legal a gente gosta muito de caminhada ao ar livre a gente quer mostrar as belezas naturais da itália da europa esse canal aqui não vai ser um canal de viagem definitivamente não vai ser um pouco né o nosso foco é viagem mas o nosso foco também é pessoa é gente a contar história o joão coisa o joão passa tanta coisa na cabeça dele vocês não têm ideia do que passa na cabeça desse menino ele já é ó ele ele quer fazer viagem ele quer caminhar eu amo natureza eu acho que tudo que envolve natureza é legal mostrar né então nós vamos mostrar pra vocês tudo que a gente vai fazer até detector de metais detectorismo vai ter que nesse canal vai ter gente eu amo sou super apaixonado por ter detectorismo né eu adoro detectorismo e estou entrando no hobby estou começando e eu sei que tem muita gente que gosta esse canal não vai ser de detectorismo mas eventualmente sim vai ter alguma coisa esse canal vai ser a nossa vida é porque a gente faz tanta coisa nós não somos uma coisa só ninguém é uma coisa só então a gente não quer aparecer aqui falar só uma coisa nós somos pessoas que tem muitos hobbies que gostam de fazer muita coisa que uma hora que é isso outra hora que aquilo a gente quer mostrar isso pra você eu acho que basicamente nós queremos mostrar nossa viagem sim e dentro disso mostra coisas que a gente gosta de fazer enquanto a gente viaja dividir com vocês essas coisas boas e às vezes coisas ruins também acontece que na vida não é só maravilha né espero que não aconteça e nós estamos aqui dentro do romeu nosso primeiro motorhome que nós compramos aqui na europa ele é um senhorzinho mas isso aí é a história para o próximo vídeo um beijo pra vocês um beijo pra vocês a gente se vê no próximo um 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 um